A juventude sempre buscou se destacar em meio às competições, querendo desenvolver a sua capacidade e mostrar o seu talento. Acompanhe agora como foi o Algo a Mais com os atletas do Esporte Jovem 2022. Hoje está rolando uma reunião muito especial do Algo a Mais com todos os atletas que irão participar do Esporte Jovem 2022 no próximo final de semana. Hoje vai ser incrível porque todo mundo vai estar reunido com os times e aí vai criar a expectativa maior ainda, porque quem vai enfrentar, como que vai ser, se eles são bons ou não, vai ser bom, bom demais. Bom, para mim vai ser muito especial porque além do Algo a Mais vai reunir todo mundo de todas as modalidades para as Olimpíadas do FJU e eu acho que vai ser uma reunião muito abençoada e muito especial. Bom, estou muito feliz de estar aqui primeiramente, venho em todos os Algo a Mais e hoje principalmente que é a apresentação dos atletas. Estou muito feliz também em representar o Bloco Leste no Jiu Jitsu meio pesado e tenho certeza que o Bloco Leste vai se destacar nessas Olimpíadas. Esses atletas da Grande São Paulo vieram para o Algo a Mais especial, buscar uma direção para as suas vidas. Se você guarda uma mágoa, você está seguindo o seu coração. Sabe, você diz, ah, é, diz que eu não tenho mágoa de ninguém, mas aquela pessoa eu não quero mais ver perto de mim. Quem que está guardando essa mágoa? O teu coração. E se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Coração pior de todos, o mais de pedra de todos. Sabe qual é? É aquele que diz assim, eu não preciso mudar em nada não. Eu não tenho nada, nada disso não. Para mim, nada disso. Eu não preciso nem vigiar porque, não. Esse é o pior de todos. Que nem reconhece os seus defeitos. Olha para esse jovem aí do seu lado, fala para ele, toma cuidado. Deixa esse cara te pegar não. Quem é ele? É o maldito coração. Hoje eu levei de aprendizado que o nosso coração é uma porta que o diabo usa para que a gente faça coisas ruins. Que nós não devemos confiar no nosso coração, pois ele é enganoso. E eu creio que tudo que eu aprendi, que hoje eu posso aplicar na minha vida mais para frente. Então, se manter vigilante, tomar cuidado com o sentimento. Ser cauteloso, com atitudes, pensar antes de agir. Porque o coração, ele quer mandar na gente, né? Então, vigiando, tomando atenção na rua, nas escolas, no trabalho, nas convivências que a gente acaba tendo. Então, vou aplicar isso na minha vida. Ouve esta oração. Quem sabe esse rapaz, essa moça esteja aqui hoje conosco pela primeira vez. E passando por tantas situações. E hoje ela entende, meu pai, que o maior inimigo dela é o próprio coração. Nós não temos como voltar o passado. Não temos como desfazer o que foi feito. Mas temos como ser diferentes a partir de hoje, meu pai. Para mais informações da FJU, fique por dentro das nossas redes sociais. Instagram, Oficial FJU. Facebook e Youtube, Força Jovem Universal. E acesse nosso site, forçajovemuniversal.com Ah, e só lembrando vocês que teremos as Olimpíadas da FJU Porto Jovem 2022. Oficial FJU Porto Jovem 2022. Oficial FJU Porto Jovem 2022.